Bom rapaziada, depois que a gente fez a xerri de tonta, mano, vamos fazer, vamos voltar pro que importa aqui do vídeo, mano. Eu, o Coronado, tava assistindo ontem à noite, todo mundo deu o Cris, eu só coloquei esse pedaço da take pra vocês entenderem o propósito do vídeo de hoje. É o seguinte, tá vendo que esse cara aqui tá usando o casaco do time, mano, que todo mundo da escola quer ter, ele tá rodeado de mulheres, ele é o vai galã da história. E todo mundo que tem o casaco do time é bem respeitado, tá ligado? E o Cris, mano, ele quer muito ter o casaco do time, ele não tem. Aí, tá vendo, ó? É o Brody dele. Ó, que beleza. Mano, e o que que a gente quer fazer, Coronado? A gente quer um casaco também, né? A gente quer colocar o casaco do time nessa casa, rapaziada. E hoje, mano, eu vou procurar no Mercado Livre e vou comprar pros meus amigos, mano, o casaco do time dos caçadores de lenda, mano. É isso mesmo. Eu vou comprar um casaco do time pra todo mundo aqui da casa e todo mundo vai ser descolado, tá ligado? Vai ser tipo o Cris, mano, bem descolado. E quando chegar aqui, eu vou bordar a árvore dos caçadores de lendas, ou seja, vai ser muito da hora. E o nome de cada um aqui atrás. Só que, Coronado, você não é caçador de lenda, parceiro. Bate, você não vai ganhar o casaco do time, tá? Demorou, faz só maldade lá. Mano, vamos entrar aqui no Mercado Livre e vamos procurar o casaco. O quê? Então o Gui também não vai ganhar. Lógico que não. O Gui não é caçador de lenda. Que cuzão. É, né, né, meu. Bom, rapaziada, vamos colocar a câmera aqui no tripé. Mano, na verdade, eu tenho que comprar até o outro tripé no Mercado Livre, porque esse tripé aqui não tá aguentando mais nada, meu amigo, mais nada. Vamos mais. Meus amigos, câmera colocada. Juju, na cara pra fazer aquela compra naquele site que vocês já estão acostumados, Mercado Livre. Vamos clicar aqui. Eu já fiz algumas pesquisas, ó, pode ver, baseada na última visita, o histórico. Mano, eu já tava procurando ali pelo meu celular. Salve! Salve! Mano, ó, já coloquei aqui, Coronado. O que estamos fazendo? Estamos fazendo pesquisa sobre moletões. Ó, o que eu tava mais gostando é desse preto. Nossa, é hermoso. Mas tem várias cores, tá vendo? Rapaziada, o que eu mais gostei foi do... Cadê o preto? Desse preto aqui, como vocês estão vendo. Mas eu acho que o preto tinha que ser com a manga branca, tipo, igual do da série mesmo, mano. Da série é esse aqui, ó, igualzinho esse aqui, ó. Esse aqui é o casaco do time, mano. É. Tá ligado? Me mandra aqui. Mano, você tá ligado. Esse aqui é igualzinho de todo mundo do Eucris, mas eu acho que o azul com a manga branca é... Tipo, não vai combinar com tudo, né? Não, não vai combinar com tudo. Eu curti mais esse preto, igual esse aqui, ó. Esse aqui com a manga branca, ó. Nossa, isso. Mas se anso e símbolo. É, não. Em vez desse símbolo aqui, rapaziada, que vocês estão vendo aqui, ó. Símbolo da E.A. Da New York. É mesmo. Aí eu ia colocar o símbolo dos caçadores de lenda, tá ligado? E atrás, aqui nas costas. Vamos ver se tem alguma nas costas. Aqui, ó. Não tem nas costas. Não tem costa? Aqui, ó. Nas costas. Bem aqui, ó. Eu vou colocar, tipo, o Léo, escritão, tá ligado? Renato. O do Coronado eu não vou colocar, porque ele não é caçador de lenda. Nem o do Gui. Nem o do Gui. Mano, esse aqui é nervoso. Ah, mas esse aqui já tá bordado, ó. Já vem. A gente ia caixar um sem bordado. É, eu quero um sem nada. É tipo, igualzinho esse aqui, ó. Sem nada escrito, tá ligado? Um preto com branco, né? É. Compra só a linha, então. Manda fazer o casaco. Já que você quer... O bagulho dele da matéria-prima. Ah, aqui, ó. Ó, é desse aqui. Ai, caramba. Aí, esse branco da manga preta. Quer dizer, a preta manga branca. Isso. Ó, eu quero o E. Ó, esse aqui é do Goku? Nossa, é ele mesmo, né? Que legal, mano. Ó, esse aqui parece do Harry Potter. Não parece? É mesmo. Você pode ter uma dessa. Ou não? Não, eu tenho uma parecida. Pega aí, eu acho que tá por aí, ó. Aí, ó. Ó, rapaziada, se liga na jaqueta do cajaco do time, mano. Ó, como que fica? Não dá mesmo, não? Lógico que não, seu Zé Ruelo. Ah, tá. Olha aqui. Mano, fica muito styler no corpo, tá ligado? Só que esse aqui é do Harry Potter, ó. Tá vendo? E, mano, fica nervoso, nervoso. De botão, mano. Você coloca o botão aqui, print. Mano, é muito da hora, tá vendo? E eu quero comprar uma, tipo, dos caçadores de lenda, mano. E eu vou falar até pro Renato vender na loja, se ele quiser. A ideia é minha. Eu tenho que ganhar porcentagem só as vendas. Só mais o nome bordado, né, mãe? Dá pra fazer. É mesmo, é mesmo. Dá pra fazer, tipo, com... É o símbolo? É o símbolo que está subordinado. É o símbolo que está subordinado. Eu não vou abordar. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Mano, deixa eu achar essa aqui, então, com branco. Vamos ver. Eu já tava pesquisando. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Você vai comprar pra todo mundo? Vou comprar pra todo mundo. Menos pra você. Nossa, da hora. Vai tomar uma maldade aí. Falou? Mano, eu vou procurar aqui, eu vou achar. Olha essa aqui, que louca! Nossa, essa aqui é nervosa. Mano, é igualzinha essa aqui, só que isso aqui é do caçador de lenda. Mano, eu vou achar pra comprar e quando eu achar, eu volto. Rapaziada, é o seguinte. Achei, ó, como é bonito, ó. Mano, casaco do time, casgola branquinha, nervosa. Mano, muito louca. Olha o jeito que vai ficar no corpo. Aí atrás aqui dá pra escrever os nomes menos do coronado. E aqui na frente, ó. E aqui na frente, mano, vai ficar assim, no caçador de lenda que o coronado também não é. Nem o Gui. E nem o Gui. Mano, vai ser essa aqui mesmo. Agora vamos... Eu vou comprar a GG pra ficar bem largona, pra ficar bem style. Tomara que a gente tá apertado no C. Vai ser uma pro Renato, uma pra mim. Uma pro coronado. Uma pro boquinha. Uma pro Thiago, GG, né? GG? É. Aí agora eu vou comprar também... Uma GG pro coronado também. Sai fora coronado. Então vai ser quatro GG. Então aqui, ó. Quatro GG. Aí tá ficando caro isso aqui! Acho que o Gui Boutinho tinha que ser extra GG. Não tem mais, só tem até GG. Vou comprar isso aqui mesmo. Não, não vai saber dele não. E eu vou comprar pro Renan G, porque o Renan é pequenininho. Mas o Renan tem que ser PP. Tem que ser de acordo. Mano, será que não é maldade não comprar pro Gui? Eu acho que eu vou comprar o Gui Boutinho. Você tá pensando logo na verloça. Eu vou comprar o Gui Boutinho. Vai ser muito engraçado se eu não comprar. É, mano. Eu vou ficar chateado. Vai coronado também, velho. Você vai dar uma massagem de mim, coronado? Depende, quanto tempo. Vai metrado. Não. Umas duas horas. Você vai ter a blusa no casaco do time, viado. Comprou um novo bordado. Bordado. Vai, velho. Ah, eu não vou comprar pra você nada. Duas horas? Eu não vou comprar pra você nada. Vai dar uma massagem? Rapaziada, eu vou comprar só pros caçadores de lenda de verdade. Não, eu vou comprar só pros caçadores de lenda. E... E vai ser essa daqui. E assim chegar, eu volto com vocês. Demorou, rapaziada? Eu vou entrar no site e vou comprar ela também. Então vai, então. Faz a bondade. Não vai ser igual eu vou fazer. Eu vou fazer muito mais legal, mano. E você que tiver curiosidade de querer fazer, rapaziada, fala pro Renan fazer lá na loja dele e compra direto por lá, mano. Compre no Mercado Livre, não. Olha o Mercado que tá te pagando. Nossa, o Renan tem que... O Renan tem que pagar pra falar. É anúncio no meio do vídeo? Inserção? Rapaziada, até quando chegar, vou fazer as compras aqui. Tudo certinho, demorou? Então, já que é o ponto. Rapaziada, mano, invadiu a câmera do Léo aqui. Invadiu o vídeo dele. E, mano, acabou de chegar um negócio. Eu fui atender. Chegou a minha encomenda pro Léo. Muito top, mano. É uma encomenda que a gente pediu há mais ou menos umas duas semanas atrás. E eu não devia nem estar fazendo essa surpresa aqui pra ele. pegando aqui, ó. Devia ter deixado aqui pra ele descobrir que chegou. Sei lá, corra. Porque ele não comprou pra mim, mano. Aqueles casacos de time que a gente comprou há umas duas semanas. Peraí. E o Léo tá ali fora, mano. Eu vou levar lá pra ele ver, mano. Será que ele vai gostar que chegou? Léo? Alô? Tô volgando, viado. Tô foda. Que isso? Nem te conta, viado. Chuta. Tá, pega. O que você acha que é? Sei lá. Viado, eu não acredito, mano. Nossa, chegou um negócio muito louco. Você não escutou tocar o interfone, não? Não. Era o Mercado Livre, mano. Abre aí pra você ver. Ah, não acredito. Não, abre. Ah, não acredito. Não acredito. Nossa, viado. Moletão. Moletão que você não compra pra mim, tê fruto. Mano, não acredito, velho. Na moral, chegou, viado. Nossa, você lembra quando a gente tava escolhendo esse bagulho, mano? Que louco. Quando chegou, não acredito, mano. Você falou que a câmera buscou? Aham. Ah, você deixou ali em cima da mesa, cozinha? Já peguei, já. Já comecei, já. Olha isso aqui, ó, Gigi. Nossa, igualzinho da foto. Ainda bem, né, que vem igualzinho. Nossa. Isso é louco, é muito fofo. Nossa, mano. Tirou de novo, não gostei. Tá, umas duas semanas, não, menos. Olha isso aqui. Nossa, ficou certinho, velho. Nossa, mano. Parece a obra dos caçadores de lenda. Ah, lembra que era o do Chris que ele comprou? Aham. Mas tava assistindo bem no dia, né? Olha isso aqui, mano. Que louco, mano. Vai escrever o nome atrás? Eleu. Vamos escrever Leozinho da Zona Norte. Leozinho, Leozinho. Tá ligado, né? E agora tem o casaco do time. Legal. Mano, que mergulho. Mano, ficou nervoso, mano. Mano, ficou nervoso. Como assim? E como louco é o que você tá? Você tá de preto e branco? Nossa, mano. Nossa, ficou louco mesmo. Olha isso aqui. Mano, imagina que a gente tá... Gatinho, mano. Eu tô lendo aqui atrás e me roubando o nome aqui atrás, mano. Eu vou ver pra todo mundo. Nem eu tô com coronavírus. Da hora. Foi só maldade. Não, mas ficou louco, Viara. Deve já, ficou muito massa. Ó, eu comprei pro Renato. Eu comprei pro Moquinha. Eu comprei pro Thiago. Eu comprei... Ah, entendi. Não, não, não. Eu comprei pra Dani G. Legal. Que a Dani tá acima do PSG. Nossa. Mano, eu comprei também esse G pra minha irmã. Top. E eu comprei esse aqui. Falta alguém. O Gui. Outro G. Ué? Ô, louco, Viado. Eu vou pegar pra você, Coronado. Mentira. Mentira mesmo. Por que só o meu vem aberto? Não sei. Será que é pra casa? Nossa, tá vencido, Viado. Mano, não sei. Não sei. Não sei. É dobradinho. Acho que acabou só. É meu mesmo? Agora você falou que é meu ou é meu, então? Mano, eu comprei. Que dinheiro é esse? Mano, eu fiquei com dó, mano. Ixi, eu não comprei pro seu nome, então. Isso é muito grande. Chegou agora. Você é muito maior. Não tem extra G, G, G plus size. Nossa. Você achou todo mundo deu, Cris? Não, não. É que eu vou fazer. Na data do time. É. Aí, o que eu vou fazer? Colegial. Aqui eu vou bordar Caçadores de Lenda. E aqui atrás eu vou colocar o nome de cada um. E eu comprei um, é que era um. Legal, né? Nossa. Tá, Vitão, ele não comprou isso pra você. GG, né? Nossa, ficou massa, velho. Ah, ia falar que tá da hora. Agora eu vou falar que tá feio. É meu, é meu. Eu também achei feio pra caralho. Ó, eu vou mostrar lá pra Dani, que eu contei pra Dani que eu comprei. Vamos lá mostrar pra ela, vamos ver, você vai ficar da hora. Vamos, vamos, vamos. Olha, gente. Ó, vou achar mais. É? Lembra, lembra o que eu te falei? Que ia chegar as luzes do Descaçador que eu vou bordar? Ah, só é G, porque você tá meio em cima do peso, tá? Olô! Olô! Mas é porque é do Mercado Livre, eu comprei G pra mim. Porque fica grande, ó. Olha as companhias! Fique style, né? Caralho! Ó, essa aqui, essa aqui... Coloca aí o Coronado pra ver se vai ficar da hora. Vai. Você é muito maldoso, mano. Vai saber se fica legal. Eu tava no divo, não quer mim, mas... Eu não comprei pro Coronado, porque ele não é caçador. O jeito que ele ia botar na blusa. Ah, meu filho, eu tô no cheiro, tá? Eu também. Ficou mais ou menos em você. É mesmo, Coronado. Minha mãe falou que eu fico bonito de qualquer jeito. Ah, muito mudida. Nossa, ela é quentinha. Ela é quentinha. Vai ficar nervosa. Eu gostei. Nossa. Ficou tão bonito, você pede muito da água. Ficou chave? Não, fala aí se eu fiquei mandraque. Mano, ficou nervoso. Se tiver a logo do caçador aqui, mano, vai ficar nervoso. Eu vou bordar ainda. Se tivesse coronado atrás, viado. Nossa, coronado vai bordar, vai ficar caro pra caramba. Nossa, mas olha. Você quer que escreva o que no seu, Dani? Pra Dani, rapaziada. Eu comprei porque eu falei pra Dani que ia comprar pra ela. É, veio eu. É, você é o único menino que vai no caçador. E mais corajosa. Não, mais ou menos. É. Tá, é verdade. Mas quem, então? Não, mas imagina quando meu nome estiver aqui. Ô, mano, a gente vai aparecer e os meninos do colegial, mano. Olha nós aqui. Nós estamos no colegio. É, mano. Olha nós. Eu falei que eu só queria fazer faculdade por causa disso aqui. Sério? Só por causa disso. Não precisa mais fazer então. Vamos fazer faculdade. Mano, eu vou dar um pouquinho. Vou tirar um pouquinho. Quer praticar? Hã? Quer praticar? Usar um. Eu vou bordar, vou bordar ainda. Eu quero usar. Eu vou bordar. Tipo, vai ficar muito mais legal, cara. Nossa, você é muito topadinho, assim. É, a gente tá... Você é topadinho, né? Você é topadinho, né? Indo na merenda, tô falando lele. Ai, tô sentindo. Tipo, ó, eu faço exatas. E você? Eu faço medicina. Ah, humanos com essa cara aí. Humano. Eu faço... Eu faço... Eu faço pedagogia. Não. Que garante que faz filosofia e nem vai. Ah, ô drogadinha. Sai fora. Ô, boca. O quê? Boca. É assim, ó. Ah, P, quebrou. Ah, cachorrinho. Calma, pô. Olha o cachorrinho. Ô, sabia que eu comecei o vídeo uma semana atrás com a Xerri? Enganando ela? Não. Ah, acredita? Eu não vi, não. Eu quero ter isso bem assim, ó. Xerri, vem cá. Ô, esse aqui é seu. Eu acabei de comprar, mano, mas eu tenho um plano muito louco pra esse. Mas eu te conto essa história. Xerri, vem cá. Pra mim? É. Pra você comprou? É, desse aqui. De beisebol? Não, você vai ver o que eu vou fazer. É de beisebol. É de colegial. Mas sabe o que eu vou fazer? Vou bordar o seu nome atrás e eu colocar a árvore descaçadora aqui na frente. Nervoso. Gostou? Gostei. Nossa, vai ser... Coloca aí, vê se serve. Eu queria sentir. Não tinha mais GG. O frio que você está sentindo, cara. Não, eu não tô sentindo. Será que serve? Eu acho que não. É, eu também acho que não. Porque, tipo... Cê, cê, cê colocou assim ou cê abriu o botão? Eu... abri o botão. É que cê colocou assim um chifre em rosca, né? Sabia que é um garoto. Caralho. Chifudão. Longe de mim queria causar intriga, mas acho que não vai caber, não. Nervoso. Ô, louco. Ficou nervosa. Será que serve mesmo? Cê faz... Cê faz que curso? Gastronomia? Passa o boliche. Passa o boliche. Mano, ficou nervoso. Achei. Chutei você. Boquinha do céu. Style ou não? Comprei pra todo mundo da casa. Eu ia comprar só pros caçadores. Só que aí o Gui ia ficar sem e o Coronado também. Ia ser legal, né? Mas eu fiquei com... Ia ser o máximo, mano. Mas eu fiquei com... Não, mano. Eu ia zoar ele, hein? No dia que eu portar pro Gui, eu vou falar que eu não comprei pra ele, mano. Porque ele não é caçador. Fala, vale. Vai ficar bravo. É mesmo, é mesmo. Agora... Ô, Dani, cola aqui, cola aqui. Serviu a gente, ele tem um pouquinho? Serviu. 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 Claro que serviu. Olá, mano. Todo mundo na casa assim, mano. Parece o meu exemplo de colégio, mano. E por que que esse botão que estourar, quem tiver na reta se fodeu? Mano, olha nóis, véi. Todo mundo. Pode não criar escrito o maior nome, né? Não, é isso. Então já pode ir arrancando que eu vou lá levar pra mulher. Não sei como vocês conseguem. Cara... Pô, é fome. Você tinha que andar com você no recreio? É, pode andar. Você nem ganhou, sai daí. Essa aqui é só o grupo. Essa aqui é minha. É, essa aqui é caçador de lenda. A câmera a mim não tinha que ganhar, não. É, eu não tenho aula de educação física. No colégio vocês duraram. Vocês duraram mesmo que eu? Mas depois eu fui pro mais louco. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Eu ia dar um chinelo, o bagulho louco. É de Todd. Cara, é uma planta. Eu adorei, mano. Gostou? Adorei. Gastei milão e mal porra. Que dia que vai escrever o nome? Hoje. Hoje. Mas aí vai ficar pronto só a semana que vem, que é muita blusa. Esse vídeo vai sair amanhã, gente. É, esse aqui vai. E o próximo vai sair depois, que aí vai ter o tempo de fazer. Mas legal, achei da hora. Achei reizinha? Olha o que eu tenho aqui. Um paquete. Você podia mandar fazer um pra ela, né? Eu vou mandar fazer um pra ela, mano. Eu vou fazer um porrambinho também. Eu queria saber o frio que você tá sentindo e o sol que tá escorta. É mesmo, é mesmo. Mano, tô com calor. Mas é até style, mano. É isso que importa, é isso que importa. A Dani gostou da Jaquita. É que com a saia tá ficando meio, né? Ah não, tá parecendo meio bocô. Mas eu gravo isso daqui pra cima, ó. E isso, cara, celular. Dani, agora é o seguinte, tem uma missão pra você. O que é isso? Você vai lá no porta-malas do carro, vai ter um narguilhinho lá. Você pega ele. Já tá aceso? Nossa, sabe o que eu pensei? Não, eu juro. Sabe o que eu pensei que você ia falar pra ele? Presta, eu vou falar. Envelopa o meu carro. Não, não. Sabe o que eu pensei que você ia falar? Eu entendi isso. Eu entendi isso. Dá a chave de novo. Felipe, a sua irmã tá lá em casa. Busca ela pra mim. Não, eu ia ser massa, mano. Eu ia ser massa. Eu ia ser massa. Eu ia ser massa. Faz isso. Felipe, a chave do carro tá aqui. Busca ela pra mim. Busca ela pra mim que eu vou. Vai. Checa ela, vamos. Vai. Eu achei que ele ia falar. Envelopa o meu carro. Ai, você vai envelopar o meu. Você podia envelopar porque esse final de semana... Não, não, não. Esse final de semana ele é meu. Não, não, não. Esse final de semana ele é meu. Eu vou envelopar meu carro esse final de semana, rapaziada. Deixa nos comentários qual cor você quer que envelopa. Preto e rosso. pro Jaguar. Vai ser laranja ou roxo? Qual que você acha? Laranja. Laranja, laranja. Sem moletom, sem envelope. Então pode ficar com isso aí, então. É, minha mãe, minha mãe é envelopada. É isso. Mano, viu? Eu podia fazer crônica eleste no meu carro. É rapidão, mano. É tipo um casaco do time, mano. Então a gente já vem casa? Deixa lá. É tipo um casaco do time. Só os mais foda vai ter. Só eu tenho. Agora eu sou foda. Seu carro vai estar envelopado. Tá vendendo droga? Eu acredito que essas moedas estavam um pouco no Fietim. Tá opondo. Ô viado, eu tô vendo. Você tá apanhando você aí, ó. Sem vergonha. Você acredita que tinha um pouco no Fietim, um pouco no Fusquinha, um pouco na 250 e na BM não tinha, que eu nunca andei com elas. Míseri, cara. Igual de moedas, hein. Mas bom, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Os meninos, eles não estão em casa. A Juliette? Essa Juliette aqui é chave. É mesmo, é mesmo. Caralho, moquinho. Que que é isso, moquinho? Essa aqui? Deixa eu colocar essa, Juju. Tá, pô. Nossa, bugou meu cérebro. Deixa eu colocar. Tá ligado, né, pai? Chama. Nossa, ficou escutado demais. Acho que dá pra enxergar esse quadro em 3D. Tá, pô. Que loucura, mano. Ideia do que? Deixa eu enxergar. Mano do céu, vocês não tão vendo o que eu tô vendo. É claro. Você colocou isso aqui, Juvinha? Claro. Nossa, você vê esse quadro aqui? É pra isso que é. Que que ele faz? Que que ele faz? Olha isso aqui. Nossa, mano. Você viu isso aqui olhando pra isso aqui? Vi, vi. Mano, isso aqui é surreal, rapaziada. Isso aqui? Isso aqui? É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É, mas isso aqui não tá em 3D, não. Isso aqui não. Isso aqui que tá em 3D. Nossa, rapaziada. Você não tatua em 3D? Dá pra tatuar em 3D? Deixa eu deixar aí. Dá, mas daí... Pra você ver, essa é só isso. Vocês não vão conseguir ver, rapaziada. Ixi, gente. Vai lá. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. O moletom dos meninos eu não vou dar ainda pra eles, vai ser surpresa. Vai ser direto com o Alô dos Caçadores de Lênis. Então não vai no vídeo dos meninos e não comenta que eu vou fazer essa surpresa pra eles, até porque... Ah, pô. Legal, né? Nossa, parece que tá... Tá vivo o negócio? Aham. Mano, não... Não dá spoiler, cara. Não faz igual o Boquinha. É mesmo, é mesmo. Não dá spoiler do que eu vou fazer porque você vai estragar a surpresa. Então é isso, rapaziada. Vou deixar o vídeo aqui se você gostou. Deixa o like. Valeu. Falou. Tchau.